E aí meus criadores de conteúdo, tudo bom com vocês? Bom, antes de qualquer coisa você já sabe, se inscreva no canal, do lado do botão inscrever-se tem um sininho, vão lá, cliquem lá para receber as notificações do canal, deixa seu like e se você também quer ser divulgado aqui no canal, deixa o link do seu canal aqui nos comentários. Como sempre eu vou divulgar 5 canais e o primeiro canal de hoje é o SOS Zoeira. O desafio da garrafa, eu e o meu amigo vamos fazer. E mais um amigo. Sim. Esse. Então vamos começar com o vídeo. Vocês acharam que era amigo de verdade, mas não era garrafa. A garrafa. Gostaram do canal dele? Então vão lá, se inscrevam, deixem um like e não esqueçam de comentar. Segundo canal que eu vou divulgar hoje é o canal Pensando na Vida. É bem legal, confiram. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, isso aqui é o Pensando na Vida. Pois bem, hoje o meu assunto é... Por que todas as mulheres fazem perguntas fatais para os homens? Bom, é pelo simples fato. A mulher, ela gosta de deixar o cara constrangido. Ela gosta de deixar o cara aqui, ó. Na palma da mão. Então já faz umas perguntas, já bagudeu o cara mesmo, entendeu? Bom, vamos lá, sem mais delongas e vamos para a primeira pergunta. Amor, você acha que eu estou gorda? Cara, não entendo por que toda a mulher faz esse tipo de pergunta. Gostaram? Então vão lá, se inscrevam, deixem seu like e não esqueçam de comentar. O terceiro canal que eu vou divulgar hoje é o canal Vacas Magas. Vocês meninas vão gostar, confiram. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Emo e hoje é meu aniversário. Bom, ah! E cadê? Esse aqui é o Vitor Hugo e nós somos do blog Vacas Magras.com Bom, então hoje é meu aniversário e eu estou fazendo 26 anos. O que significa que agora eu estou mais perto dos 30 do que dos 20. Gostaram? Então vão lá, se inscrevam, deixem um like e não esqueçam de deixar um comentário. O quarto canal que eu vou divulgar hoje é da Dayane Lira, que tem um canal sobre vlogs, sobre dicas, sobre tutoriais. Vamos lá, confiram. Hello, galera! Nossa, quase destruí a câmera. Vídeo novo no canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é tudo sobre cabelo. Eu vou falar sobre o processo químico que eu faço para deixar meu cabelo liso assim, lindo, maravilhoso. Então se você quer saber tudo sobre a Definitiva, vem comigo. Então, gente, a Definitiva entrou na minha vida para mudar radicalmente a maneira como eu trato meu cabelo. Gostaram? Então vão lá, se inscrevam, deixem seu like e não esqueçam do comentário. O quinto e último canal que eu vou divulgar hoje é da Bianca Rayane, que é bem engraçado. Mãe do céu, a mãe é uma coisa maravilhosa. Minha mãe que me tirou do útero dela, que deu o óvulo, o pai me deu o espermatozoide. Uma pessoa que eu amo tanto, cara. Uma pessoa que arranca todo dia o meu couro. Ave Maria, você pensa que minha mãe é aquela pessoa boazinha. Ela é maravilhosa. Minha mãe é um doce de pessoa, mas aqui dentro de casa nós sofremos. Ô, meu Deus, mas nós sofremos. Aqui em casa nós estamos mandando mania. Aqui em casa nós estamos assim. Mós, eu disse que semana passada ela arrumou a garrafa nas costas do meu padrasto. E semana retrasada a gente está bebendo aqui quase nosso cumbuca, porque no rato tem mais copo, né? Gostaram também? Então vão lá, se inscrevam, deixem seu like para ela e não esqueçam de comentar. E comentar todos os canais que eu divulguei hoje aqui, beleza? Bom, galera, mais uma divulgação cumprida e vocês já sabem. Se inscrevam no canal, deixem seu like, me sigam nas redes sociais, compartilhem esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo.